Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Damilo que está trazendo mais um vídeo no canal E hoje galera, estou trazendo esse vídeo aqui Pra jogar alguns jogos com vocês Que primeiro eu vou desligar a internet Que eu sou acostumada a desligar a internet pra jogar os jogos E eu vou jogar... Ok BAM! Oh não, tu já finalizou? Gente, o Damilo já finalizou bem Aqui é isso Voltei Esse band Esses bandes aí aqui tragam, viu? É igual o Tia Joy of Crap Quando a gente finaliza tudo A gente libera o eixo Aí fica desse jeito Eu já liberei tudo Ai meu Deus Tá travando, não sei o que Eu vou começar Voltei Voltei Ou depois de um ano O Davi disse que ia trazer o chapter 2 Mas agora é eu que estou trazendo Mas eu já lembro Eu já trouxe nesse vídeo Sabe o que aconteceu? Eu fiz de um E eu deu quatro Aí sabe no que deu? A gravação falou que ocupou muito espaço Então eu vou fazer o chapter 2 Mas eu já... Ah não Faz aí de novo Gente Foi porque ocupou muito espaço na gravação E não deu pra mim gravar Eu só não vou trazer o chapter 3 Porque é demorado Abaixa Ninguém vai escutar a sua voz É Foi sem querer Gente Não fiquem com tanta pressa Deu prazer Lembrando o canal É que nosso Instagram Não é isso Né? Temos nenhum Presta E nenhum é compatível Então eu fiz uma vez Que eu ia trazer pra vocês Não fiquem com pressa O Relonar é esperto Ele quer ser compatível Só em telefones que ele quer Ele quer mandar nos telefones da pessoa Quer ser compatível em qualquer telefone Mas não é Quer ser pra Andrade Mas não quer ser E cuidado gente É o baixo É o Relonar Se você acha que ele amostra a sombra Não amostra Não tem nem qualidade Um telefone que eu vou trazer Nem trava esse jogo No instante E se tiverem se perguntando Se eu tô reclamando de tal De Relonar, eu estou reclamando mesmo Tá reclamando? Não sei Mas eu odeio o Relonar Eu gosto dele Só que quando uma vez eu joguei Né? É claro Eu me entalei na porta Por causa do tutorial O pulo é tão longe Que eu me entalei Quem vai me enfrentar? Como assim? E cuidado O de Android Ele é diferente Se você pular em cima do Neverdomino Ele não vai se acordar E o de PC Ele vai se acordar Né Danilo? É Eu já te contei isso Pronto Toma 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 Gente, olha isso Ele vai falar diferente Eu não sei se vocês já descobriram Peraí Não está aqui Não está aqui Não está aqui Piano Violino Contrabaixo Bateria Me lembra, viu? Piano Violino Contrabaixo Bateria Bateria Piano Tu está perdendo tempo Ah não Vou me esquecer depois Piano Violino Violino Contrabaixo E bateria Piano Violino Contrabaixo Bateria Piano Piano Violino Contrabaixo Bateria Piano Violino Contrabaixo Bateria Piano Violino Contrabaixo Gente, se vocês estão reclamando que o Bendy não está dando certo, só está travando, comprem de um Motorola até um Xiaomi, porque até o iPhone, quero dizer, e o iPad, porque esse bicho trava, hein? No último capítulo fica travando, do nada o Bendy buga, o Bendy retinaliza a matar ele. Ei, vocês não precisam ir doidar não, hein? Venha, venha, tu não é corajoso que no final do ato não vai querer me bater? Venha, corajoso. E aí Eu vou pegar o meu dedo, eu vou pegar o meu dedo Ai! Oh, não, não tem um baldeo Onde está ele? Gente, vocês tiveram O de vocês vai dar certo FNAF Esse aqui está tocando no metade O FNAF O Five Nights Não, The Joy of Frap Vai dar certo no metade de vocês Pois o meu não deu nada Não, 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 Não E foi Oi, Não Olha aqui, não é sério Deu? Nem liga Nem liga a lanterna, não faz nada Tu viu agora, ó Ah, o Té é brilhado Peraí, deixa eu ligar o Té Liga Tá aqui, Liga Já, ó Como que tu tá conseguindo ver? Gente, eu sou parte que eu quero muito ver Como é que ele faz isso Deixa eu só vir pra cá Vou olhar pra cá Agora, se me deu o que eu mando um presto? Espera, você olha para o Liga Tô me 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 Abaixando Abaixei, por favor Não olha pra mim Não olha pra mim Não olha pra mim Entendeu? Entendeu? Ah Por baixo? Eu não sei Vai gravando de novo, já O boneco não quer pular aí Gente, olha o boneco O boneco não quer pular O boneco não quer pular É bug demais Não sei o que de todos Ai, que susto Ai, que susto Pra ver Levei De susto que eu levei Tão grande Gente, dá um rapido Que ele é Ele buga Salvou? Ele salva automático Como assim? Como que ele entrou? Mas eu gosto de fazer isso, gente Eu gosto de fazer De chegar aí perto Tu vê que ele saiu dali? Uhum Vou subir aqui Passa agora? Eu vou terminar o vídeo Tchau, gente